Eu acho que ele não vai perder a coisa que ele vai fazer. Como se a mim entende a Duda? Onde é que ele fica? Ele fica com um fogadão. Como é que ele fica com um fogadão? Chegou todo mundo, chega de marro, mandou as fotos lá ver, chegou lá, falei que não Eu falei, não, que eu já podia jogar o jogueirinho aí. Ele falou, não, 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 eu não vivi. Aí ele falou, não, bota pro portão, então vai. Aí eu fiquei lá no jogueirinho, e ele falou, quando ele chegou, ele chegou... Não, mãe, ele tava me deixando no computador, mas ninguém... Quem fala pra mim, minha filhosa, eu tava lá, e eu falei que eu ia jogar o jogueirinho, ele falou, não, não vai, não vai, não vai, não vai. O livro falou, não vou ele falar. Mas eu já jogava o jogueirinho, então... Que era o outro que foi em casa hoje? Você já dá uma saratura, né? Eu não tenho. Eu quero que eu venha para a sua casa. Mas quando ela vai dar um barulho de sua casa, quando ela chegar com a 2 da manhã, tudo bem que ela não entende, ela não quer nada disso, mas a casa está com uma dia esperando ela. Por favor, você vai receber visita com a casa toda suja. Mas ela não é assim, então. Vamos lá, foi hoje que eu arrumou. Vai começar a receber visita o pessoal, começar a ir lá no casamento de cá. Eu arrumou. Fiz uma limpezinha. Então, ela ia fazer uma limpezinha. Só que, vamos ver se quando chegar em casa hoje, amanhã não bagunça. Porque quando ela chegar, ela não vai chegar na visita. E eu não consigo de jeito nenhum fazer nada. Eu não consigo nem dobrar o lençol lá da cama. Eu não consigo. É uma dúvida com a sede.